Mandalore, sitiada em mais um incrível episódio de The Mandalorian, onde a gente tem Jim Jaren em grandes apuros e Moff Gideon mais poderoso do que nunca. Vamos conferir a análise com spoilers desse episódio agora, aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o John Jedi, continuo viajando, ainda tô aqui no Reino Unido, nesse exato momento eu tô em Cambridge, para poder analisar o episódio de The Mandalorian da terceira temporada, sétimo episódio da terceira temporada, Os Espiões, que por sinal foi exibido na Star Wars Celebration Europa 2023. Eu tive a honra de assistir esse episódio antecipadamente e agora vou trazer a análise pra vocês. Por sinal, a cobertura de Star Wars Celebration foi genial, foi incrível a parceria com a Omelete, que me trouxe pra cá e que permitiu que eu fizesse essa cobertura em tempo real pra vocês, trazendo cosplays, painéis, as maiores novidades de Star Wars aqui no Diário Rebelde. Então se você quiser conferir os posts, é só ver nos links aqui embaixo na descrição, é só seguir também as redes do Diário Rebelde e do Omelete que estão por lá, pra conferir tudo que saiu da Celebration pra não ficar... você não perder nada, né? Você tem que ser um fã de Star Wars atualizado nas novidades. Então é no Diário Rebelde que você consegue fazer isso. Tá aí um episódio que me surpreendeu muito. O penúltimo episódio de cada temporada de The Mandalorian realmente tem essa vibe meio de os riscos aumentaram e agora tá tudo indo pro ralo, pro sovaco, pra poder chegar no último episódio e ter uma boa resolução. Mas dado ao que tem acontecido nessa temporada, eu não sei se a resolução vai ser tão boa assim. Eu tô com o sentimento de que vai haver uma virada de chave muito grande de protagonismo. E acho que é isso que vocês estão sentindo também. A gente teve a Bo-Katan tendo bastante destaque, o que é muito legal, só que o Dean Jaroni acaba perdendo um pouco de destaque com isso, né? Acho que não tá sendo conduzido de uma forma que o Dean Jaroni continue a ser o protagonista da série. A gente comentou isso na última análise, né? Que você pode conferir também aqui no canal, em que eu fico um pouco receoso com a forma de estarem fazendo isso e eu acredito que estão fazendo por conta da agenda lotada do Pedro Pascal. Eles devem estar com algum tipo de plano reserva aí pro Pedro Pascal pra que a série continue talvez sem ele. Não sei, tá? E esse final desse episódio me acendeu um alerta de que o Mando pode ir de base, de que o Mando pode jogar no Vasco. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, mas foi o sentimento que eu tive. O outro sentimento que eu tive muito presente nesse episódio é do que a gente tem falado também nas análises da Armeira. Ela tá sendo meio talarica, eu acho, sabe? O nome do episódio é Os Espiões. E aí a mulher vazou antes da galera chegar lá na Grande Forja. Ela que queria ir tanto para a Grande Forja, ela deu o zig e saiu pra levar mandalorianos náufragos feridos pro resgate. E aí o Mothgiedon falou, ah, vamos acabar com a sua frota, não sei o que lá. Pra acabar com a frota tem que ter os TIE Bombers, é claro, mas também pode ser que tenha alguém lá, né? Então essa história da Armeira aí não tá me cheirando bem e eu acho que a gente vai ter uma surpresa no próximo episódio. Então a gente segue pra análise ponto a ponto. Eu confesso que eu vou fazer um vídeo, né, bem rapidinho pra gente discutir. E acho que no apanhado da temporada a gente pode aprofundar esses detalhes, esses sentimentos que eu tô tendo sobre os episódios de The Mandalorian terceira temporada. Eu achei muito interessante a resolução sobre o Grogo, sobre a voz do Grogo, agora que ele tem meio que um Jäger dele, né? Sabe Jäger lá do Pacific Rim? E a gente controla, né, o robô gigante. Agora o IG-11, ou melhor, 12, é o Jäger do Grogo e a gente tava preocupado em quem faria a voz do Grogo quando ele começasse a falar definitivamente. Teve gente zoando até que seria o Chris Pratt que faria a voz. E agora a gente sabe que quem tá fazendo a voz do Grogo é o Taika Waititi. Eles arranjaram essa solução pro Grogo ter um tipo de cognição um pouco mais avançada, né, de certa forma. E ele agora vai falar pela boca do Taika, usando o IG-12 como seu veículo. Bo-Katan finalmente consegue unir o povo mandaloriano. A galera dos Filhos do Olho, estando unida com o pessoal que era do secto da Bo-Katan na época do Spurgo de Mandalore, na época do Purgo Mandaloriano, e depois dela ter conseguido o Dark Saber das mãos do Din, eles estão nessa conjunção que poderia demonstrar a união do povo mandaloriano, mas a gente já viu que nem tanto, né. Os mandalorianos sempre brigando aí, sempre trocando farpa, sempre querendo se combater. E quem interrompe justamente é o Grogo. Então o Grogo, pelo visto, ele tá realmente nesse meio termo aí entre o caminho mandaloriano e o caminho Jedi também, que é o de não conflito. Acho que o Grogo realmente aprendeu bastante, tanto com o Din Djeri quanto com o Luke. Ele não aprendeu isso comigo. Imagina só, o Grogo aparece no novo filme que tá confirmado com a Rey como padawan dela. É uma possibilidade a acontecer, porque assim fortaleceria mais o filme da Rey e fortaleceria mais o personagem do Grogo, que está super popular e tá bem presente agora no merchandising, venderia boneco e atrairia o público geral que assistia The Mandalorian pra ver esse novo filme que tá programado pra sair, só Deus sabe quando. Então o Grogo, nesse caminho aí, seria interessante de ver ele como meio termo entre mandalorianos e Jedi e quem sabe lá na frente fazendo parte do filme da Rey. Nesse episódio conhecemos Náufragos Mandalorianos, a galera que ficou pra trás durante a Noite das Mil Lágrimas e do público mandaloriano. Entre eles tem, por sinal, o Skinny Pete. É o ator do Skinny Pete de Breaking Bad, tá? É bem legal essa referência. E coitado desse ator, ele só faz gente acabada. O papel do cara é fazer gente acabada. E tá lá ele como um mandaloriano acabado, magricela, doente. Enfim, é isso aí. Parabéns aí pelo agente dele que fez o casting perfeito. Então, temos essa referência à The Bad... The Bad Bat, tu maluco? A Breaking Bad. E achei interessante esse caminho dos Náufragos Mandalorianos pra desenvolver o papel da Bo-Katan. Porque demonstra que ainda tem uma galera fiel, não cegamente, mas leal, né? Com honra a ela. E ainda assim, não diminuiu a personagem quando rolou a Torta de Climão, quando ela confessou que se rendeu a Moff Giddle, né? Foi interessante a gente ver isso, porque havia um sentimento de que a Bo-Katan poderia estar fazendo isso por egoísmo, sabe? Que ela perdeu o Dark Saber, de certa forma, por egoísmo, porque ela só queria comandar Mandalore. Quando ela cresceu mais como personagem, desde The Clone Wars, que ela era do Olho da Morte e Star Wars Rebels, como alguém mais altruísta, que quer o bem do povo mandaloriano, quer a união do povo mandaloriano. E foi ao fazer isso, ao tentar fazer isso, que ela cedeu o Dark Saber para a Moff Giddle e o seu povo acabou sendo massacrado. Então, é um desenvolvimento interessante da Bo-Katan, mas, novamente, pode ser que a gente tenha uma virada de chave aí. Pode ser que a Bo-Katan se torne a protagonista, efetivamente, de The Mandalorian. Vamos ver como é que vai ser esse season finale da terceira temporada se o nosso Dean Jerry vai de novos desafios. Eu só queria reiterar aqui que o Axl Rose, ou melhor, o Axl Wolves, ele continua sendo um bosta. Por sinal, na Celebration, eu passei pelo ator do Axl Rose, do Axl Rose, só vou falar do Axl Rose, do Axl Wolves, umas três vezes. Ele passou pertinho de mim ali na fila dos autógrafos, né? Ele é alto, então eu não ia virar para ele e falar, ô, você é um bosta. Eu não ia fazer isso. Mas, pô, muito legal ver o cara de perto e eu continuo achando que ele é realmente, porque ele foi uma surra do Paz Visla ali, na treta do xadrez. Merecida, vai, merecida. Ô, você, você... Tá querendo descer o Paz Visla, o tanque da galera? O cara tem três meias de altura, fortão assim? Ele não desce tão facilmente, não. Facilmente. E aí o plot twist é que Mandalore, o planeta, está escondendo os imperiais. E, olha só, eu vou retomar um pouquinho, porque eu quero falar muito do início do episódio, né? É por isso que eu trouxe ele um pouco mais para frente. Olha só o que Filoni e Favreau estão fazendo. Eles estão amarrando a história de herdeiro do Império, a história do Grão Almirante Throne do Legend, com a trilogia sequel. Em toda essa batalha, temos Moff Gideon aparecendo com a sua roupa big de Dark Trooper, de desenvolvida, né? E temos a comprovação de que os Mandalorianos que resgataram Moff Gideon da Nova República não eram Mandalorianos, mas sim eram guardas imperiais com trajes de Beskar, Mandalorianos, conforme rumores apontaram. Inclusive, no dia da minha análise lá, eu não lembrei mesmo. Isso aí, desculpa, gente. Eu sou humano também. Mas a gente teve, então, esses guardas Mandalorianos tomando uma surra do Paz Vizla que ficou e se sacrificou. Então, descanse em paz, Paz Vizla. Você será sempre lembrado. Muito obrigado pelo seu serviço. Morri! Mas agora, a gente tem uma nova situação. A gente tem guardas pretorianos estilo Snoke aparecendo e descendo a galera. A gente tem Capitão Pellaon, que é o capitão que é parceiro do Grão Almirante Throne, sendo nomeado definitivamente, falando como um personagem. Ele tem a voz dele brevemente ali em Star Wars Rebels durante a batalha final. E aí, ele tá vivo. Ele tá ali. A gente tem o pai do Hux, Brando Hux, aparecendo também, conduzindo o projeto Necromancer. São muitas coisas que estão se amarrando tanto com a trilogia sequel quanto com a história do Herdeiro do Império. O próprio trailer de Ahsoka, Ahsoka fala, Throne está vindo aí como um herdeiro do Império. Então, acho que esse foi o caminho que o Jon Favreau e o Dave Filoni encontraram pra poder novamente apaziguar a fanbase. Vocês sabem, o fã de Star Wars é muito exigente. Às vezes, nós podemos ser muito babacas. E a gente pode ser bem tóxico mesmo. Tá? É real isso. Quando a gente não gosta de alguma coisa, eu falo a gente, né, generalizando, claro. Mas existem pessoas dentro do fandom de Star Wars que quando não gostam de alguma coisa, resolvem verbalizar de uma forma muito exagerada. Sabe? De uma forma muito tóxica. E eu discordo completamente disso. Aqui no Diário Rebelde isso não se cria. Mesmo aí nos comentários, obrigado pelo engajamento, inclusive, de você que fala dessa forma, valeu pelo engajamento. Mas não se cria aqui não. Porque toxicidade, velho, vamos nos divertir com Star Wars, caramba. Esses caras, Jon Favreau e Dave Filoni, estão construindo e trazendo herdeiro do Império, ok, pra corrigir as falhas das sequels, sim, mas ao mesmo tempo atendendo um desejo da gente. Imagina, a gente vai ter agora a possibilidade de uma adaptação de herdeiro do Império com a Soka, com o Luke, com a Nova República, combatendo o Tron grande mal. Isso vai ser ótimo, vai ser genial, porque eles estão ainda pavimentando o caminho para as sequels. As sequels não serão apagadas, você que acha que isso vai acontecer, sinto muito, tá? Acostume-se. Eles vão fazer isso de uma maneira linda. É o meu otimismo, é a minha esperança. A gente teve isso em The Clone Wars. Muitos de vocês talvez não se lembrem, mas a trilogia Prequel era destroçada nos anos 2010. A trilogia Prequel era o... o do Borogodot de Star Wars. Ah, só o original que presta, o George Lucas fez muita besteira na trilogia Prequel, não sei o que lá. E aí veio o The Clone Wars e todo mundo mudou de opinião. E toda uma geração que acompanhou a trilogia Prequel durante a década de 90 e o início dos anos 2000 cresceu e hoje todo mundo ama a Prequel. E aí com as sequels, sim, há muita falha, há muito erro de decisão criativa da Kathleen Kennedy, da produção da Lucasfilm, da forma como eles construíram os filmes. O episódio 9 mesmo, realmente, eu não curto tanto. Mas agora eles estão querendo corrigir. Não é apagando o que eles vão corrigir. É melhorando, é adaptando, é trazendo o que os fãs querem ver. E agora a gente vai ter Projeto Necromancer mostrando a origem do Snoke. A gente tem os tubos ali de ensaio que podem ser do Snoke. A gente vai ter Brandoel Hux que é a porta de entrada para a Primeira Ordem, pai do Hux também aparecendo. Grão-Amirante Thrall sendo o vilão da série de Açúcar. E Dave Filoni vindo aí com um filme novo da Nova República para amarrar esse evento cinemático, como disse a Kathleen Kennedy na Celebration. Vai ser um evento cinemático, vai ser a união de todas essas séries em um grande filme onde a gente vai ter aí Herdeiro do Império. Então, para mim, só grandes expectativas e esperanças para o futuro de Star Wars. Eu acho que Mandalorian construiu esse mandoverso de uma forma brilhante com essas séries que estão vindo aí e com esse final desse sétimo episódio da terceira temporada e o início também com esses hologramas imperiais se desenhando para construírem ordem, primeira ordem, para a galáxia. Então a gente vai ter uma boa amarração e nós como fãs só podemos ter belas, boas e grandes expectativas de um futuro brilhante para Star Wars. Se você gostou desse vídeo, é só deixar o seu like e inscreva-se no Diário Rebelde. A gente vai continuar com a cobertura de The Mandalorian até o final. Season finale está chegando e espere só que vem muita coisa boa por aí. Valeu e que a força esteja sempre com você.